Olá pessoal, estou rebobinando mais um motor aqui, nesse caso submerso, motorzinho de meio CV Terminando de colocar o problema de trabalho, mas eu queria dar uma dica aqui em relação ao fio É o fio que o motor submerso é feito, esse fio que eu estou usando é um fio 22 AWG no trabalho E auxiliar vai ser um fio 25 AWG, o que acontece, quando tiramos o esquema do motor original O fio da bomba submerso não vem exato, não vem com a tabela 20, 21 Bom, aqui está a tabela em AWG, vai do 0 até o 43, se não me engano até o 44 Mas esses são números exatos, eu acho que tem fio mais fino do que o 44, mas é feito sob medida Encomendas aí, esse fio que vem no motor submerso, ele vem assim, 20,5, 21,5, 22,5 Então tem o meio na frente, então não vem exato Como eu não sei se tem, eu mesmo não achei para comprar, esse fio que vem assim A gente acaba aproximando, eu vou mostrar aqui como é que vem, vou fazer a medição Vou comparar aqui o fio que veio original, tanto do trabalho como do auxiliar Eu vou mostrar como é que eu faço Aqui tem os dois fios do trabalho do auxiliar, os fios originais E aqui temos na tabela o fio 22 com a área de 0,64 e o 25 com 0,45 Isso é em milímetros, viu? Diâmetro Bom, o fio do trabalho já está aqui no micrômetro, vou fazer a medição agora Beleza? Deixa eu focalizar Ó, 0,61 Deu 0,61 Então vamos anotar essa medida de 0,61 que é o fio do trabalho Aqui é o fio da auxiliar, vou estar apertando aqui também Beleza? Prontinho, ó, chegou Então deu 0,40 e 3 É 0,43 Estou bom anotar essa medida também Medida do trabalho 0,61 Procura na tabela O 23, 0,57 O 22, 0,64 Então, ó, ficou no meio Então, na verdade, é um 23,5 Não chegou a um 22, não Então deu 23,5 E auxiliar Temos o fio 25 É 0,45 E o fio 26 É 0,40 Então não chegou a um 25 Deu Um 26 É um 26,5 Lembrando, pessoal, que na tabela Se eu colocasse mais meio aqui Não ficaria 27 Seria 25 Seria 25 aqui Porque a tabela A WG é o contrário O quanto mais diminui Mais engrossa a bitola do fio Então aqui eu poderia usar Um fio 23 para o trabalho E o 26 Para auxiliar Porém, eu faço o contrário Eu acabo Engrossando a bitola Só faço esse modo aqui De afinar a bitola Quando o canal é muito apertado Mas não sendo apertado Eu vou arredondar Para um 22 Então vou colocar um 22 Em vez de um 26,5 Vou colocar um 25 A WG Como eu fiz No esquema desse motor Então mesmo colocando um 22 O canal ainda está folgado Beleza, pessoal? Então eu sempre coloco Para cima E não para baixo Afinando a bitola Agora uma coisa Se você for afinar a bitola Do trabalho Dá exemplo que colocar um 23 Você faz o mesmo com auxiliar Afina também Não faz afinar essa bitola E aumentar a outra E se você vai aumentar Com fio mais grosso Você faz o mesmo Tanto trabalha Como auxiliar Eu faço os motores Há muito tempo Eu fiz esse esquema aqui E todos os motores Nunca deu errado Então Se você colocar um 22 E o 25 Não vai dar Se você colocar um 23 E o 26 Também não vai dar não Vai dar certo também Quem quiser aprender A trabalhar Com esses motores Submersos Eu tenho um vídeo aí O passo a passo Como rebobinar Também de fazer A bobina Usar o molde certo Esses motores Submersos Tem que ter A bobina bem ajustada Bem ajustada mesmo Não pode ser Nem grande E puta Você não vai conseguir Colocar no canal Mas a maioria das pessoas Às vezes Erra no tamanho Sendo grande Por causa do molde Beleza Esse é o vídeo de hoje Espero ter ajudado aí Quem for pegar Esses motores Submersos E fazer a medição Do fio Tá aprendendo agora Não vai conseguir Achar o número exato Na verdade Não vai achar mesmo Porque O fio do motor Submersos Não é exato Bom Pra gente terminar o vídeo Vou dar um recadinho Rápido Pra quem tá entrando Pra membro do canal Eu vou abrir um grupo De whatsapp Que eu vou tá auxiliando Beleza Essas pessoas Que tá iniciando Eu vou tá dando Algumas dicas Lá no grupo O pessoal pode tá Me procurando também Então você que não é membro Ajude o canal aí E também vai ser ajudado Que eu vou tá dando Uma força aí Por fora Se inscreva no canal aí Ative as notificações Pra você receber Nossos vídeos E até a próxima Valeu Tchau Tchau